É longe de mim, você possa enfim, ter felicidade Nem que faça o tempo ruim, não se siga assim, só pela metade E ontem demorei pra dormir, tava sem gelar, nem o pastor não puder Se eu tivesse o dom de fugir, pra qualquer lugar, ia feito um pé direito Sem pensar no que aconteceu, que nada, nada, nada é meu Eu nem tenho pensamento, não falarei nada que eu, eu Encontrei o anel que você, quem você esqueceu Ai, foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu Nem tá gravado, só você Ai, foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu Nem tá gravado, só você Ai, foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu Nem tá gravado, só você Ai, foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu Nem tá gravado, só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você, só você e só você e também sempre Só você e eu 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 Obrigada Obrigada Obrigada